Os atacantes, pra vocês é melhor até já ter esse reforço na frente? Olha, acho que vai ficar bastante ofensivo, né? A gente tem uma proposta de sair na frente no placar. Acho que o time do Porto vai vir fechado. A gente tem que estar ligado nos contra-ataques. Se o Zé optar por essa opção de jogar com um atacante a mais, acho que a gente vai ficar bastante ofensivo. Mas acho que é mais fácil fazer gol. A gente virou a gente com pessoa antes da partida, da empolgação na torcida, brincadeira e tudo. Aí depois do jogo, aquelas vaias. Você acha que é cedo demais pra torcida começar a agir assim, na forma de três jogos pra classificar pra segunda fase? Acho que a reação foi de poucos torcedores, né? Acho que o torcedor fica chateado, né? Sabe que da qualidade que a gente tem, a gente poderia ter vencido o jogo, mas infelizmente a vitória não veio, mesmo jogando fora de casa. Eu já falei isso antes que o empate foi de bom tamanho, né? Se tratar de jogar fora de casa e tava com o jogo a menos. Mas eu acho que o torcedor que vai comparecer domingo aqui, com certeza eles vão ir nos apoiar, vai nos prestigiar. E a gente vai fazer de tudo pra dar essa vitória pra eles. E independente do esquema tático, você é titular, né? No ataque. Eu treinei titular semana toda, né? Se o Zé não sonhar e no domingo me tirar, se Deus quiser eu vou estar ali com a camisa 11. Ô Thiago, você vê esse jogo como tudo ou nada pro Santa Cruz? De maneira nenhuma. A gente tem mais dois jogos ainda, né? E esses times vão se enfrentar ainda, que tá brigando pra classificar. Acho que não tem nada de jogo de tudo ou nada. A gente vai jogar com os pés no chão tranquilo e fazer o nosso papel de dever de casa. Beleza?